Mas esse é o JB Mix, caralho só lança graba Ai que delícia Ai que delícia Tá maravilhoso Joga direitinho esse bumbum que tá gostoso Pode rebolar esse bumbum bem gostoso no Tik Tok É claro que pode Todo mundo quer te ver Aqui no Tik Tok Jogando gostosinho de vixi de ensaio top Todo mundo quer te ver Aqui no Tik Tok Jogando gostosinho de vixi de ensaio top Então você vai ver Esse bumbum bem gostoso Rebolando pra você De vestidinho Então você vai ver Esse bumbum bem gostoso Rebolando pra você Rebolando pra você Ai que delícia Tá maravilhoso Joga direitinho esse bumbum que tá gostoso Ai que delícia Tá maravilhoso Joga direitinho esse bumbum que tá gostoso Pode rebolar esse bumbum bem gostoso no Tik Tok É claro que pode Todo mundo quer te ver Aqui no Tik Tok Jogando gostosinho de vixi de ensaio top Todo mundo quer te ver Aqui no Tik Tok Jogando gostosinho de vixi de ensaio top Então você vai ver Esse bumbum bem gostoso Rebolando pra você De vestidinho Então você vai ver Esse bumbum bem gostoso Rebolando pra você Rebolando pra você Ai que delícia Tá maravilhoso Joga direitinho esse bumbum que tá gostoso Ai que delícia Tá maravilhoso Joga direitinho esse bumbum que tá gostoso Mas esse é o JP Mix Caralho só lançar braba Caralho só lançar braba Braba Braba